Música Então, conforme combinado, já está, obviamente tem que respeitar a próxima, com o horário da próxima conferência, que, aliás, eu vou ser também o chair, mas do conferencista, então, nós vamos tentar abreviar um pouco, não é, Tundiz? Então, a ideia é, pode botar o, na realidade a gente, esse projeto, quando foi formulado, na realidade, quando eu e o Tundiz e fomos convidados a coordenar e ficamos muito honrados, eu acho que a ideia foi do Luiz, né, então, a grande ideia foi do Luiz e, obviamente, a gente vê o entusiasmo que o Luiz apresenta, né, os diagnósticos, porque nós temos muitos diagnósticos. Obviamente, na nossa apresentação, né, Tundiz, a gente vai estar longe de apresentar o projeto como tal, ele começou a ser elaborado no início do segundo semestre do ano passado, 2016. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, porque achava que o tempo era muito curto, mas foi impressionante, próximo, como a, por favor, próximo, como, aqui colocado em inglês, mas o que que estava por base, né, o que que nos levaria, né, a tentar montar um projeto de ciência para o Brasil. Então, acho que o Luiz deixou muito claro que a gente tem os diagnósticos, ou seja, a gente tem exemplos de sucesso, a gente, aonde se colocou recurso, quando comparado com países, né, comparando com países envolvidos, nós tivemos avanços importantes, eu vou falar um pouco disso também mais adiante, e que talvez a comunidade científica brasileira vai ter que se esforçar um pouquinho mais, a gente vive se esforçando, usando vários chapéus, esse é um dos problemas, eu acho que a mesa, a sessão anterior foi muito importante, inclusive a apresentação do Instituto Serrapilheira, que é pegar o jovem, né, quer dizer, espero que inclua alguns que ainda têm cabelo preto, mas com a ideia de, realmente, ser pesquisa com o lance-driven, exatamente dentro dessa linha que o Luiz falou. É importante, mas vamos precisar, esse é o primeiro Instituto, vamos precisar de ter muitos outros. Por outro lado, acho que o Jorge, eu acho que a composição dessas palestras foi muito boa, porque o Jorge já apresentou ali, pelo lado da demanda, a feliz ideia de se constituir a Embrapi, e que chega a ter 220 projetos, mas a gente precisa, provavelmente, ter 20 mil, 200 mil projetos. É, a gente tem que chegar lá. Então, basicamente, esse foi o espírito, a estratégica para compor, principalmente compor temas, e foram escolhidos 14 temas, reunindo, contando aí um pouco mais de 100 pesquisadores, a maioria deles membros associados, mas membros afiliados e outros colaboradores próximos, e com a ideia de fazer, já os estudos começaram no final do outubro, novembro do ano passado, e os 14 grupos, acho que próximo, se debruçaram, essa é a lista, na realidade, dos 14 grupos de trabalho, são temas, e eu acho que foi uma combinação muito feliz da gente tentar, a gente tem um grupo aqui, que é o de Ciências Básicas, que a gente resolveu colocar dentro desse grupo toda a questão, não só daquela primeira linha, daquela primeira linha que o Jorge mostrou, das Ciências Mais Puras, mas também olhando para o futuro, principalmente na formação, tanto a nível da graduação, mas, especialmente, a nível da pós-graduação. E, claro, que os outros temas, todos procurando exatamente fazer, já ter muito do que a gente já fala, especialmente nos últimos 15 anos, da inter- e multidisciplinaridade. E, claro, vários dos temas que a gente, acho que próximo, acho que eu tenho próximo em inglês, no próximo, o que a gente resolveu fazer na reunião magna, se os senhores observarem, na realidade, várias das sessões, a gente não tinha como ter 14 sessões, obviamente, a gente não queria esgotar os 14 estudos, mas procuramos juntar, já, exatamente o exercício que vai ser feito nos próximos meses, de juntar todo esse trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos 8, 9 meses, por esses 14 grupos. E o trabalho, assim, eu me emociono quando leio, os grupos já produziram rascunhos, de 25 a 30 páginas, cada grupo tem 8, 10 componentes, algumas áreas onde eu tenho pouca expertise, estou vendo ali o Boisson, coordena uma... Volta mais um, por favor. Volta, o Boisson coordena, por exemplo, cidades inteligentes, junto com cidades sustentáveis inteligentes, junto com o Eduardo Marques. E, claro, que a gente, a ideia é que esse documento, que a gente já considera que esse rascunho já está em uma etapa muito evoluída, eu diria que a gente chegou já em 80, 85%, claro que o diabo está no detalhe, o trabalho final vai exigir um tour de force, principalmente, que a gente vai querer fazer essa integração. Então, estamos com uma... um timeline de até agosto, setembro deste ano, o documento está completo e ser disponibilizado para a sociedade, mas já em partir de junho nós vamos disponibilizar o documento para os membros titulares e afiliados da Academia Brasileira de Ciência. Na página da academia também tem um resumo executivo de cada um desses grupos e, para o avançado tempo, a gente vai deixar até para poder discutir um pouco. Próximo, deixar tempo... não, volto mais um. E, claro, que a gente já viu o quanto de discussão interessante foi feita quando a gente começa a combinar, por exemplo, ontem, nessa sessão da tarde, onde se combinou recursos hídricos, energia e segurança alimentar. A gente não imaginaria, há 10 anos atrás, que esses temas estivessem combinados em uma única sessão. Próximo. Eu vou passar muito rápido para, inclusive, deixar, depois passar a palavra para o professor Tundizzi, mas aqui só um resumo já do que o Luiz falou, de algumas das principais conquistas que a gente tem. A gente chegou nessa posição 13ª em quantidade de artigos indexados, cada vez a qualidade melhorando mais. formamos já perto dos quase 18 mil doutores por ano, temos mais de 200 mil pós-graduandos, ou seja, uma força de trabalho que pode se perder exatamente se não conseguimos fazer essa conexão entre o conhecimento que está sendo produzido nas universidades, institutos de pesquisa e com a sua utilização. Temos conseguido, de forma modesta, atrair centros de pesquisa de fora para o Brasil. E eu coloquei aqui os institutos nacionais porque eles também, a última avaliação chegou a ser uma recomendação de mais de 240 institutos nacionais. Ou seja, são institutos nacionais, ciência e tecnologia, todos, quer dizer, não só produziam ciência, mas com compromisso de fazer atividades de educação e atividades de inovação, fazer a translação do conhecimento produzido em cada um desses institutos, é uma segunda rodada, para o setor produtivo. Não sei se o Morel está aqui, o Morel ontem publicou um excelente documento no jornal, no Valor, sobre a importância de não separar essa ideia de financiamento dos INCTs, que são muito baratos. Se a gente comparar com... Só o NIH tem 30 bilhões de dólares no seu orçamento desse ano. Ou seja, esses recursos, os recursos para investir nesses INCTs por cinco anos, são de 500, 600 milhões de reais. Próximo. Vou passar também muito rápido. Isso o Luiz já mostrou, o quanto que a ciência no Brasil cresceu. Próximo. A qualidade, porque a gente tinha muito aquela questão, o Luiz já mostrou esse slide, se a ciência brasileira, se tinha qualidade. Eu acho que um desafio que a gente tem visto, que foi, se conseguiu aqui no Rio de Janeiro, a gente fez um estudo e viu que em várias áreas o impacto dos trabalhos publicados, não só houve um aumento do número de trabalhos, como o impacto do trabalho houve um aumento razoável, especialmente na área da física, para eu alegrar os físicos, alguns graças também à participação nesses experimentos internacionais. Próximo. Aqui, obviamente, é devido à nossa pós-graduação, formação de doutores, próximo. E aí eu vou pegar um exemplo interessante. Não vou dar muitos exemplos. Se a gente olhar, o Luiz já mencionou que o Brasil produz em torno de 20% da pesquisa nas áreas de doenças tropicais. Agora, em arbovirose, o Brasil tem um destaque importantíssimo. Por exemplo, em dengue, se a gente pega uma determinada janela, o país produz perto de 8%, 7% a 8% do conhecimento. Esse número até aumentou, se a gente chegar em 2016, quando comparado com os 2,5%, 3%, que é a nossa fração geral. Próximo. Em Zika, até 2013, tinha muito poucos estudos em Zika. Em um ano, tivemos, próximo, uma quantidade muito grande, muito significativa, não só em termos quantitativos, que representam 13% da produção científica mundial. E eu acho que é o que é mais importante, eu peço desculpa de não poder citar todos, mas como representativa, que várias das descobertas que levaram, inclusive, a mostrar categoricamente a relação entre infecção por Zika e microcefalia foram devido a brasileiros, desde estudos mais básicos, aí próximo, dois estudos da Science, um pelo Stevens, que acho que também está aqui na audiência, pelo outro, pelo nosso membro mais jovem, ontem falei membro mais fresco, membro mais jovem da Academia Brasileira da Ciência, que é o Pedro Vasconcelo, que é um grande especialista, exatamente nessas arboviroses. Agora, com Zika tivemos, acho que o Luiz também falou, com Zika tivemos sorte, porque tivemos um razoável financiamento, longe do ideal, mas que, não só a nível federal, mas a nível dos estados, que fez com que tivesse uma resposta muito rápida. Não sei se o próximo arbovírus, pode ser o Maiaro, ou enfim, algum outro, se vamos ter tanta sorte e poder chegar a conclusões muito rápidas. Eu acho, por exemplo, se não fossem esses trabalhos, provavelmente não teria tido Jogos Olímpicos, porque tudo estaria atrasado de alguns meses e estaria tudo muito perdido. Próximo. Aqui também, o Luiz já mostrou, em termos de desafios para esse projeto. Então, é um projeto que a gente tem visto ao longo desses três dias, os resultados mostrados. E, claro, um dos desafios, acho que o Luiz já mostrou, próximo, é que a gente tem um número ainda relativamente pequeno de pesquisadores por milhão de habitantes, de 700, 800. E, é claro, que a gente não vai chegar aqui, mas, em algum lugar aqui, a gente precisa chegar. E não adianta achar que vai chegar aí com uma pesquisa de baixa qualidade, porque os nossos doutores, eles precisam estar trabalhando em temas de fronteiras, senão, também, fica injustificável, tanto dispende com a pesquisa. Próximo. Um outro desafio, que é exatamente esse, que já foi muito discutido, eu não vou me delongar muito, a questão do Brasil estar nessa posição de já em 1%, talvez esse ano, isso aqui são dados de, acho que, 2012, provavelmente, esse ano, ano que vem, a gente vai estar em um pouco menos que 1%, mas, obviamente, certamente, não dá para passar a nível de recursos federais, a nível de recursos públicos, federais, estaduais, municipais, muito mais do que 06, 07, 08, a gente está com a tendência de queda. E, claro, que a gente precisa aqui, de alguma maneira, convencer, eu vou ter um slide aqui, que é onde é a fonte do problema, e onde é que a gente tem que buscar para tentar convencer os nossos atividades industriais, assim como ocorreu com a agropecuária, de que os nossos cientistas têm soluções que, a médio e longo prazo, vão dar um retorno muito grande. Próximo. E, é claro, que a gente tem, na reunião do CTC, houve um compromisso de tentar se chegar aqui nos 2%, mas a gente sabe, em 2020, mas a gente sabe também que essa é uma dificuldade ainda muito grande, devido a esses problemas. Próximo. Bem, isso também o Luiz já falou, especialmente esse ano, a gente está no, espero que seja um vale aqui, e a gente retome aqui valores maiores de investimentos a nível do federal, e que os estados superem as suas crises. Próximo. E, aqui, o outro desafio, talvez o maior deles é esse. Esse é um gráfico, muitos desses gráficos, eu aproveitei os documentos que foram, desculpa, não está dando os créditos, muitos saíram do documento, foram tirados do documento do grupo da Ciência Básica, esse aqui é de novas tecnologias, e esse eu fiquei muito curioso, porque aqui é quanto da nossa indústria, aqui é o quanto que a gente exporta, aqui é o quanto importa, e a gente vê que, na realidade, a nossa indústria, cada vez mais, tem sido mais dependente, ela é de baixa intensidade tecnológica, e a alta intensidade tecnológica, nós somos consumidores, somos importadores. E, aqui, a gente vê a indústria de transformação, teve um pico ali, em torno de sete, oito anos atrás, e também está em queda. Ou seja, esse é um desafio, obviamente, não é um desafio só nosso, é um desafio para a sociedade brasileira, eu diria que, talvez, um dos maiores problemas. Próximo. E aí, eu já terminando, já convocando o professor Tundizzi. Próximo. Eu acho que essa figura, também, roubada do Ciência Básica, mas eu acho que ela não estava, inicialmente, na minha apresentação, mas, assim como Serra Pileira, tem a Serra Pileira, que eu também fiz um Google, há algum tempo atrás, para a gente saber o que era a Serra Pileira, alimenta aqui as árvores, a árvore da Ciência Básica, e isso é um exemplo, mais do que provado em todos os países envolvidos, é que vão alimentar todo o desenvolvimento tecnológico e econômico. A Helena está reclamando que eu peguei ali, mas, os dados. Então, gente, eu vou, então, aproveitar para chamar agora, próximo. Ah, isso aqui é só uma frase, que a gente pode substituir, se você acha que a pesquisa é cara, tente a doença, eu acho que aqui no Brasil a gente experimente, não a doença, mas experimente o subdesenvolvimento econômico e tecnológico, enfim, que a gente não quer. Próximo. E eu acho que ainda há esperança, e quem, aí eu vou convidar o, se os meus autores preferidos, eu vou convidar o professor Tom Dizzi para lhe dar aqui a esperança, que a gente se sonhar, como a gente está sonhando aqui nessa belíssima reunião, com palestras superinteressantes, eu acho que a gente tem que continuar sonhando, e se a gente não tivesse, se os nossos professores não tivessem feito isso há 30, 40 anos atrás, provavelmente estaríamos numa situação, não tivessem criado CNPq, há 50 anos, 60 anos atrás, FINEP, etc., estaríamos numa situação muito pior. Então, aproveito para convidar o professor, obrigado. Obrigado. Obrigado.